Na noite desta quinta-feira, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência em São Roque de Minas. Segundo a vítima, ela e o homem estão em processo de separação e ele havia ido procurar a mulher para conversar. Como ele estava muito nervoso ao telefone, ela disse que não iria se encontrar com ele pessoalmente. No entanto, o suspeito teve um ataque de fúria e a ameaçou, dizendo que iria matar toda a família. A sogra do homem, sabendo que ele iria na casa, pegou todas as facas e escondeu. Transtornado, ao chegar na residência dos pais de sua ex-esposa e não tendo encontrado nenhuma faca, o suspeito disse que iria atrás do irmão dele. Logo que ele saiu com o seu carro, a polícia militar chegou para atender a ocorrência. Quando os policiais colhiam a versão da mulher, o suspeito chegou em alta velocidade e jogou o veículo contra uma viatura policial, a garagem da casa e contra algumas pessoas presentes. Ao perceber que o suspeito não iria parar, todos eles correram e um policial disparou contra a roda do veículo na tentativa de conter a investida. No momento da batida, o carro se chocou com a viatura que atingiu um outro policial que se feriu gravemente. Ele sofreu um traumatismo crânioencefálico, fraturou as duas pernas, sendo que a perna direita foi uma fratura exposta. Com a gravidade dos ferimentos, ele caiu no chão, apresentando quadro de confusão mental. O SAMU foi estionado e ele foi socorrido para a Santa Casa de Piuí, onde foi constatado um coágulo na região intracraniana. A polícia militar informou que ele ainda vai precisar passar por mais exames e será submetido a algumas cirurgias. Devido ao atropelamento, outras pessoas também se feriram. A mãe da vítima sofreu um trauma em um membro inferior. Teve diversos cortes profundos e escoriações na perna, no tórax e na cabeça. Já o irmão do suspeito sofreu escoriações nos pés, ombros e costas, além de um corte na cabeça. Após o carro entrar na residência e bater contra a parede da casa, os policiais tentaram imobilizar o suspeito que, mesmo ferido, reagiu e desferiu chutes no rosto e na mão de um policial, que sofreu escoriações na boca, no punho esquerdo e um trauma no quarto dedo da mão esquerda. Durante a condução do agressor para a viatura, ele continuava muito agitado, se debatendo e não parava de xingar os militares. Policiais de Piuí precisaram ir até a cidade de São Roque de Minas para auxiliar no atendimento da ocorrência. E, diante de todos os fatos e testemunhas que comprovaram a versão da vítima, o homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, dano contra o patrimônio público e resistência à prisão. Antes, ele foi levado para atendimento médico no hospital de São Roque de Minas, já que ele se feriu quando bateu o carro que dirigia.